A respeito do fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes na zona rural, considere, a justiça eleitoral, se necessário, requisitará veículos e embarcações particulares, de preferência os de aluguel. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no ARTE 1º. Não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a justiça eleitoral, requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel.